Abertura Abertura Um tico-tico Mora ao lado E passeando Um molhado Adivinhou A primavera Olha Que chuva boa Pra zentera Que vem molhar Minha roseira Chuva boa Criadeira Que molha a terra Que enche o rio Que lava o céu Que traz o azul Que broad Mora ao lado Mora ao lado Puck Mora ao lado Mora ao lado Mora ao lado Parafandeia, parafanduiarapandeia Para do meio, olha O jasmineiro está florindo E um riachinho de águas perto Se lança em vasto rio de águas calmas Ah, você é de ninguém 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 Parafandeia, parafandeia Parafandeia, parafanduiarapandeia Parabéns